Olá, sou a Bruna Valdiviezo, acadêmica do último semestre de medicina pela Universidade de Ribeirão Preto e fellow este mês aqui no Instituto Gris. Aqui eu tive oportunidade de vivenciar o melhor da tecnologia e atendimento médico. O Gris ele conta com corpo clínico não só de médicos como ginecologistas, dermatologistas, mas também profissionais da saúde como fisioterapeutas pélvicos, técnicos de enfermagem, que auxiliam a gente ver o paciente como um todo. Aqui eu aprendi que a gente não vê o paciente apenas cura, doença, mas também a gente visa o bem-estar feminino e também a prevenção, que é muito importante hoje em dia. Meu estágio no Gris contribuiu de inúmeras formas para a minha formação. Eu consegui acompanhar os atendimentos e procedimentos de patologias como atrofias urogenitais, síndromes climatéricas, calvície, lesões de pele, clareamento de pele e a tão importante autoestima feminina, que a gente vê o resultado, tanto pelos protocolos, mas também pela satisfação da paciente, que sai daqui extremamente grata. Muito obrigada ao Gris por ter me dado essa nova visão da medicina e por ter estado sempre de portas abertas para me receber. Muito obrigada.